Para mim é especial, porque Paris é uma competição especial, é uma competição muito tradicional e aquele ano de 2010 foi muito especial para mim em vários aspectos, ele começou com essa vitória aqui em Paris da equipe masculina, só eu e o João que ganhamos essa competição, então dá para ver quão difícil é e para o momento que eu estou vivendo, que é um momento de retorno, de retorno às competições é bom que me lembre a capacidade que eu tenho de conquistar coisas, de passar por cima de dificuldades talvez esses últimos anos tenham sido os mais difíceis da minha vida, agora de um novo recomeço de ganho de ritmo, enfim, eu sei que o recomeço vai ser difícil, eu vou perder, eu vou ter que vir para Paris e amargar derrotas mas acho que estar aqui me mostra a capacidade que eu tenho de reverter qualquer situação e buscar quem sabe um novo título no futuro